A Justiça Federal do Amazonas proferiu decisão liminar em defesa dos direitos do povo indígena quinja, mais conhecidos como Waimiri Atroari. O Poder Judiciário decidiu condicionar a continuidade do processo de licenciamento para a implementação da linha de transmissão de energia entre Manaus e Boa Vista, conhecido como Linhão Tucuruí, ao acolhimento da proposta de compensação oferecida pela Associação do Povo Quinja. Após consulta realizada nos moldes recomendados pela Organização Internacional do Trabalho, os indígenas decidiram requerer o pagamento de pouco mais de R$ 133 milhões. O valor será uma compensação pelos prejuízos irreversíveis que o empreendimento irá causar ao território e seus modos de vida e cultura. O projeto prevê a passagem de 123 quilômetros da linha de transmissão com instalação de torres pelo interior da terra indígena. Na decisão, a Justiça considerou que, se em algum momento houve concordância dos indígenas com o empreendimento, está condicionada a aceitação e implementação da proposta de compensação ambiental, que vem sendo ignorada pelo IBAMA, pela FUNAI, pela Transnorte Energia e pela União. Sobre o valor requerido pelos quinja como compensação, a Justiça afirmou que chega a ser insignificante diante do lucro que será gerado pela exploração da matriz energética, citando ainda, a título de exemplo, que o lucro líquido anual de 2020 da empresa Amazonas Energia é superior a R$ 500 milhões. O Linhão de Tucuruí e linha de transmissão de energia que pretende ligar Manaus à Boa Vista por meio do Sistema Interligado Nacional deve se encender por 721 quilômetros. Desses, 123 estão na terra indígena. Em agosto, a comunidade entregou um documento detalhando como a obra vai afetar o território e as reparações mínimas necessárias caso o empreendimento aconteça. Foram listados 37 impactos socioambientais, sendo 27 deles irreversíveis e 10 mitigáveis. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.